A Caveira que Grita é um filme que atinge seu climares em um horror chocante. Seu impacto é tão terrível que pode ter um efeito imprevisto. Isso pode te matar. Portanto, seus produtores sentem que devem garantir serviços funeários gratuitos para quem morre de susto ao ver a Caveira que Grita. A Caveira A Caveira A Caveira A Caveira A Caveira Bem-vinda, senhora. Witchlock Adorável, Eric. Você parece desapontado por um momento. Eu não. É realmente adorável. Veja. Aposto que é a toca, ali. Isso mesmo. Isso é um quarto? É sim. Isso vai ser nosso? Você vai precisar de algum conserto primeiro. Era o quarto dela, não era? Sim. Vamos, eu divido o resto da casa. 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 Vou tirar as coisas do depósito amanhã. Para a cidade velha, o armazém. Vou tirar as coisas do depósito amanhã. Estão todos bronzeados no armazém. E eu vou cuidar disso também. Você tem velas? Claro. Será duas vezes mais romântico. Falando em ser romântico. Esqueci de carregá-lo até as soleiras. Eu te amo. Eu te amo. Ah, genie. Eu pensei que a vida tinha morrido para mim. O que é isso aí em cima? O que é isso aí em cima? Oh, é onde Mickey guarda suas coisas de jardinagem. Quem é Mickey? O jardineiro. Ele manteve isso nos dois anos em que estive fora. Sozinhos? Isso mesmo. Ele deve trabalhar muito duro. Ah, ele e Marianne passavam horas trabalhando aqui nos jardins e na estufa lá atrás. Veja, ele a amava muito. Às vezes eu me perguntava quem era ela, minha esposa ou a babá de Mickey. Sabe, acho que ele não acreditaria que ela se foi. Acho que ele espera que ela apareça uma dessas manhãs e o repreenda por negligenciar os jardins. Você ainda a ama, não é? Não, não estou com ciúmes. Sou grato a ele. Acho que ter amado uma vez, amado de verdade, aprender a amar sempre. Aprendendo com ela, você daria de novo para mim. Eu gostaria que houvesse alguma maneira de pensar. Quem é aquele? Não sei. Eles estão dirigindo por trás. Vamos. Venha junto. Érico. Eu vejo Eric. Você vai parar para conhecer sua nova esposa? Oh, Eric, esta é uma surpresa maravilhosa. Já faz muito tempo. Tem. Reverendo. Que bom ver você, Eric. Genie, esta é a senhora. Neve. Estou muito feliz em conhecê-lo. Genie, esta é uma bela surpresa. E o reverendo senhor. Neve. Olá, meu querido. Oh, tal é doce, Eric. Eu sei. Acontece que eu estava indo para a cidade. Corri para o senhor. Mau é. Mau. Ele me disse que você voltaria hoje. E pensamos em passar por aqui e trazer algo para o seu jantar. Oh, legal. Bem, isso vai lhe poupar todo o incômodo de fazer compras enquanto você está tentando se instalar. Então por que você não fica para o jantar? Oh, não, não, não há esta noite. Oh, não, não, nós não pensaríamos nisso. Oh, agora, por favor, diga sim. Eu gostaria que você... Seria como nos velhos tempos. Tudo bem. Com a condição de que eu cozinhe. Você não precisa. Sabe, eu sei disso, mas adoraria. Bem, lá está o Mickey. Com licença, querida. Mickey. Ah, pobre Mickey. Ele mantém este lugar como um santuário. Eric me contou como amava Mario. O pai de Mickey era jardineiro aqui quando a mãe de Marion era viva. Mickey e Marion cresceram juntos aqui. Genie, este é o Mickey. Como vai, Mickey? Espero que sejamos bons amigos. Bem, Mickey. Obrigado. Mickey. Bem, vamos todos entrar? Essa é uma boa ideia. Mickey, lembra-te que me prometeste algumas daquelas mudas de rosas. Vejo você de novo, Mickey. Vou ter que levá-lo à barbearia um dia, muito em breve. Com licença, Mickey. É uma boa ideia. Quem é isso. Vou ter que ждar comigo. Tudo bem, está feito. Oh, agora, por favor, tenha cuidado. Oh, Edward, agora não quebre seu pescoço. Faça isso, reverendo. Não se preocupe. Deus do céu. Honestamente, os dois são como crianças. Bem, isso não parece tão ruim, Eric. Jenny, espero que tenha mais sorte em trazer seu marido para o meu do que eu tive com o meu. Você sabe, você tem que admitir, isso faz a sala parecer melhor. Muito bem, Tarzan. Para Flâmulas, você pode vir e me ajudar com o jantar. Agora, vamos. Edward, você faz companhia ao Johnny? Sim, querida. Não, Maria, não. Mande-os embora. Ful. Não. 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 Oh, ela é tão simpática, Eric. Jenny. Sim. Ela não é maravilhosa? Sim. Ela não é nada parecida com Marion, e acho que é melhor assim. Você sabe, muitos homens, quando perdem uma esposa, tentam tanto negar a perda que se casam com alguém exatamente como a primeira esposa. Não parece justo usar os vivos para trazer os mortos de volta, não é? Não, suponho que não. Fazemos uma prisão para nós mesmos do passado, pelo menos de nossos passados sentimentais desejados. Senhora Neve. Sim, querido. Há algo que devo dizer a você e ao reverendo. Bem, claro, Tereck. O que é? Você vê, Jenny não teve um passado muito feliz. Oh. E falando sobre isso ou sobre algo que possa lembrá-la fortemente disso, ela é muito impressionável. Há algo de errado, Eric? Não, na verdade não. Veja bem, ela perdeu os pais há muitos anos de uma forma muito trágica e falando apenas sobre passados infelizes. Ela é muito impressionável em querer ser feliz, senhora. Agora é claro que você quer e nós também. Como ela os perdeu? Não estou tentando. É só que o senhor Snow e eu podemos ajudar melhor se soubermos algo sobre isso. Eles se afogaram em um acidente. Jenny viu tudo. Quem é o senhor Mauer? Senhor Mauer. Ora, ele é advogado na cidade. Achei que ninguém sabia que estávamos chegando. Você disse que ouviu do senhor Mauer. Ora, Eric escreveu para ele. Ele cuida da propriedade ou do que resta dela. Isso mesmo. Eric tem que vê-lo amanhã. Bem, o co-executor do espólio de Eric, juntamente com o senhor Mauer. Veja bem, a morte de Marion foi tão repentina que, bem, tudo o que sobrou para Eric foi a casa e esses terrenos. Senhor, Marlowe me disse que Eric havia encontrado alguém muito doce e gentil, e por quem estava muito apaixonado. Ele não disse o suficiente. Como Marion morreu? Eric não te contou? Acho que o assunto é bastante doloroso para ele. Eu gostaria de fazê-lo falar sobre isso. Você se importaria em me dizer? Eu gostaria de saber. Foi um dia chuvoso. Ela e Mickey estavam trabalhando lá na estufa. Ela o deixou para voltar para casa por alguns minutos. A maneira como juntamos as peças depois do acidente é que... Enquanto ela estava vindo por este caminho... Aparentemente começou a chover muito forte. Ela deve ter corrido por aqui. Não sabemos, é claro, o que aconteceu então. Talvez ela tenha escorregado em uma folha. A face de seu crânio foi esmagada. Pensa-se que ela bateu com a cabeça na borda da parede de cimento onde estamos sentados. E ela caiu lá. Ela morreu na água. Foi onde Eric a encontrou, dez minutos depois. Mary. Mary. Maria, você disse... Você disse... Mickey, espere aqui. Eu vou descer para casa por apenas um minuto. Espere aqui, Mickey, você disse. E então você foi embora na chuva. E você não voltou para brincar. Onde ele está? 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 E não se esqueça que você e Eric vem almoçar depois de amanhã. Faremos melhor do que isso. Também iremos à igreja no domingo. Oh! Levar Eric à igreja é como mover uma montanha. Ele virá. Venha, minha querida. Está ficando tarde. Eric, muito obrigado por trazer Genie para nossas vidas. Obrigado pelo jantar. É um prazer. Boa noite. Boa noite. Edmund, você sabia que Genie é muito rica? Por que sim? Senhor, Mar me disse na cidade hoje. Bem, ela não é nada parecida com Marion. Sabe, ela é tão gentil e tímida, como se tivesse medo de alguma coisa. Eu sabia que você gostaria dos meus amigos, querida. O que é isso? Apenas feliz, isso é tudo. Oh, vamos lá. Mãe. Como estão os berços? Muita. O que você está lendo? Algo que a senhora... Neve enviada. Interessante. Chama-se besta na selva. É tudo sobre um homem que esperou toda a sua vida que algo grande e maravilhoso lhe acontecesse. Ele tinha apenas um bom amigo. É uma mulher a quem ele confidenciou. E ela morreu. Em seu túmulo, ele de repente percebeu que ela era a grande e maravilhosa coisa pela qual ele esperou toda a sua vida. Mas é tarde demais, então. Suas memórias como... Suas memórias como... Uma fera na selva... Saindo do passado... Muito pesado. Muito pesado. Ai... Ai... Pobre camarada. Ele não sabe o que perdeu. Sepanicado. Amor, sepanicado. Identificado. E aí 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 Oh não! O que você está fazendo aqui? Desculpe! Estou com raiva! Pensei ter ouvido alguém movendo o carro! Só estou tentando entrar! O que é aquilo? Esse é o escritor Lili Pan! O que é? Há água! Lili Pan! Acho que Mickey não a procura no lago! Genie! Agora pare com isso! Não posso evitar, Tereck! Aquele sentimento ruim voltou! Eu te proíbo de falar sobre isso! Ela parecia assim, Tereck! Minha mãe parecia assim! Genie! Você é Genie! Não posso evitar, Tereck! Querida, você está apenas se convencendo daqueles mesmos velhos medos! Tenho que falar sobre isso, Tereck! Eu tenho que falar sobre isso! Eu te proíbo de falar sobre isso agora! O que? Só que com você ao meu lado, estou vivo de novo! Não quero mais ficar doente! Querida, olhe! Agora você não deve continuar pensando assim! Aliás, como um autorretrato mal feito pode te chatear tanto? Eu sei que é apenas o meu próprio medo! É da minha própria culpa que não consigo fugir! É, Nick! Me desculpe! Eu quero que você me ouça! Eu quero que você acredite em mim! Agora, você esteve doente uma vez, sim, mas você foi curado! Mickey causou isso, você também deve saber! Ele procura por Marion noite após noite naquele lago! E ele provavelmente vem aqui depois! Vou falar com o Mickey de manhã! Agora, você não vê? Simplesmente, está tudo explicado! Mas eu também ouvi um grito, Eric! Antes quando fui para o hospital, eu estava ouvindo coisas! Estou ouvindo-os novamente! O que você ouviu? Foi um grito alto e estranho! Grito alto e estranho? Como o grito de um pavão! Como é esse som? Venha aqui! E? Sou assim? Você vê! É tudo muito, muito real! Que idiota! Está se sentindo melhor agora? Sim! Está melhorando agora? Sim! Noite! advise��ção e meio até Alegra e o e é não né Noite Noite Ah, não seremos mais incomodados com as visitas noturnas de Mickey Eu o proibir de entrar em casa Eu estava nervoso ontem à noite Eu gostaria que ele não aceitasse Agora, ele é uma criança Deve ser disciplinado Eu gostaria que ele sentisse que sou seu amigo Por que você não cuida do jardim com ele enquanto estou na cidade? Se ele perceber que você está interessado, você o conquista rapidamente Espere um minuto Ele liscaria os itens básicos, principalmente Agora, tem certeza que não quer entrar comigo? Faremos mais sem ele Tenho que ver as luzes, o telefone, o banco e o pessoal do armazém sobre os móveis Sabe, aquela cama quase quebrou minhas costas Não se esqueça de ver o senhor Maui Eu tenho que vê-lo esta noite É chato, mas vou ter que vê-lo Você estará em casa há tempo para o jantar? Eu vou esperar por você Agora, se não estou, não se preocupe, querida Sair das garras de Mara às vezes requer um ato de Deus Eu te amo Olá, Mickey Cuidado Você quase o cortou É um bonito, não é? Tão fofinho e quente Quando eu era pequena, eu costumava querer ser uma lagarta Então eu era uma garotinha Aqui você vai Marion deve ter amado seus jardins Vamos mantê-los lindos para ela sempre Sabe o que eu gostaria de fazer, Mickey? Eu gostaria de colher algumas das flores mais bonitas e levá-las para ela Você gostaria disso? Sim Yes Eric me disse que ela estava perto daqui Você me mostraria onde? Eu gostaria de colher Isso tudo bem, Mickey? Tenho certeza que foi uma grande perda para todos vocês, Mickey Ela chora Ela chora? Na noite Pessoas mortas não choram, Mickey Eu a ouvi Ouvi Eu a ouvi Eu a ouvi Miquel O que é isso? 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 Acho que ele não espera que ela tenha ido embora Ela chora Ela chora à noite Acho que ele espera que ela apareça uma dessas manhãs Ela morreu pela manhã A base de seu crânio foi esmagada Ela não queria morrer Ela morreu na carta O que é isso? 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 S.H.H. S.H. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui. Apenas deite-se. Isso mesmo. Apenas deite-se. Está tudo bem. Énico. Quando você me encontrou... O que mais havia? O que você quer dizer? O que mais? Uma caveira? A CIDADE NO BRASIL Eu sabia que não havia crânio. Claro que não. Mickey diz que Marion chora à noite. Ora, essa criança é estúpida. Não ocupe. Nós dois ouvimos os pavões. Ele, por amor a Marion, deseja que o choro seja dela. Eu, fora da minha doença. Agora, querida, nós falamos sobre aquela bobagem ontem à noite. Você não vê? Nunca imaginei ver essas coisas antes. Para apenas ficar lá e ver isso. Faça com que não seja nada. Érico. Eu quero que você ligue para o doutor. Vem amanhã em Nova York. Eu quero que você me assente de volta. Não, Jenny. Agora, pode parecer egoísta, mas você não vê tem você para amar? Estou feliz também. Eu não quero perder isso. Pela manhã, o senhor Snow estará aqui, e diremos a ele que ele é muito companheiro. E acho que você vai concordar comigo. Sobre o que? Acho que é o Mickey. Você vê, ele me odiou desde o início. Marion era amiga dele, e quando me casei com ela, ele pensou que eu a estava tirando dele. E agora que ela está morta, tirada dele para sempre, suponho que na mente infantil dele, sou responsável por isso. E agora porque você é minha esposa e está na casa de Marion, ele também te odeia. Não acho que o Mickey seja o responsável. Ele não é rápido o suficiente ou inteligente o suficiente. E quem? Eu mesmo. Está tudo em minha própria mente. Precisamos de mais alguém, querido. Precisamos de alguém fora das confusões de nosso amor um pelo outro. Agora, o reverendo Snow estará aqui pela manhã. O que tem lá? Bem, isso é real de qualquer maneira. Olha aqui, Jenny. Você vê, é assim que você arrancou sua mão. Você diz que jogou a caveira aqui onde Eric está olhando? Aqui. Encontrou alguma coisa, Eric? Nada ainda. Certamente, Jenny, você deve concordar comigo que qualquer coisa tão frágil quanto um crânio teria sido feito em pedaços lá embaixo. E Eric não encontrou nada. E presumir que o crânio se moveria por conta própria até a porta da garagem. Ora, ora, Jenny, não há razão para isso. Você não vê? Concordo com você. Eric te contou que passei mais de um ano em um sanatório? Oh, Eric disse à senhora. Snow que você era muito impressionável. Mas isso é tudo. Eu sei que muitas pessoas que precisam de descanso vão para sanatórios. Isso não era exatamente esse tipo de higiene. Veja, eu cresci amando meu pai e odiando minha mãe. Bem, ela nunca soube disso. Foi algo que guardei para mim. Ela era muito bonita, muito alegre, como ela, muito. E eu sabia que ela se ressentia por eu não ser mais como ela. Eu costumava ficar acordado à noite e desejar que ela estivesse morta. Bem, isso não é muito incomum. Entendo que muitas crianças passam por esse período. Eu não era mais uma criança. Onde é? Eu tenho o meu desejo. Tambos morreram afogados. Eu ainda podia ouvir-no gritar. Eu estava sozinho na pequena praia. E tudo o que pude ver foi o barco virado no topo das ondas. E continuei tentando alcançá-los. E as ondas continuaram me jogando para trás. E então? Eu não podia mais ouvir seus gritos. E então, horas depois, os homens vieram e procuraram os corpos. Eles nunca foram encontrados. Foi quando esse sentimento ruim começou. Essa sensação de que se eu realmente quisesse, poderia tê-los salvado. Mas não o fiz. Que eu realmente os matei. Não, Jen, você tentou. Você deu o seu melhor. Eu fiz. Mas cantar e lhesar não poderia fazer com que esse sentimento desaparecesse. Foi quando me levaram para o hospital. Eles me disseram que eu estava curado. Jeni. Eles me disseram que eu estava curado. Jeni. Eles me disseram que eu estava curado. Mickey? Mickey? Tudo bem. Continue. Estarei aí na hora do almoço. Para onde você acha que ele foi, Eric? Quem conhece o Mickey? Ele pode estar se escondendo. Você já olhou para o túmulo de Marion? Ele pode estar se escondendo. Ele pode estar se escondendo. Mickey? 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 Eric, você o encontrou? Não. Onde está Jeni? Ela está com a senhora. Neve no pátio. Eric. Eric, acho que devo dizer a você que Jeni me confidenciou sobre o sanatório. Oh, sua esposa Sarabi. Eu disse a ela que Jeni era impressionável, mas não isso. Eu não disse uma palavra a ela. Snow, você a encontrou? Não. Onde está Jeni? Ela está com a senhora. Neve no pátio. Eric, acho que devo dizer a você que Jeni me confidenciou sobre o sanatório. Oh, sua esposa Sarabi. Eu disse a ela que Jeni era impressionável, mas não isso. Eu não disse uma palavra para ela. Senhor. Snow, você pode fazer um grande favor a Jeni e a mim esquecendo que ela te disse isso. Mas Eric, se ajuda a explicar, não explica nada. Se eu fosse você, Eric, tiraria. Se ela é tão impressionável e aquela casa a assusta tanto, por que sujeitá-la a isso? Olha, eu não posso fazer uma coisa dessas. Seria a pior coisa para ela. Senhor. Snow, ele estaria admitindo que ela estava doente de novo. Eu quero que ela seja feliz. Nós vamos ficar aqui. Talvez você saiba melhor, Eric. Veja, eu tenho uma filosofia simples e antiquada. A única cura para seu medo é ensiná-la que ela é amada. Quero dizer realmente amado. E eu a amo muito. Deus te abençoe por isso, Eric. Ela é uma mulher muito afortunada por ter alguém como você para cuidar dela. Boa noite, Su. Ah, Jeni, Jeni. Desculpe. Doni, tens de acreditar. Não vai acontecer novamente. Sempre. Mickey, Mickey. Eric. Eric. Sempre. Ever. Mickey. Mickey. Eric. Eric. pare com isso. Tudo bem. O que você vai fazer com esse crânio? Pare com isso. Não foi culpa dele. Onde você conseguiu isso? Eu cuido disso, Jeni. Eu sei que você gosta de mim, Mickey. Eu sei que você não precisa nos fazer sair daqui. Tentativa idiota de nos assustar é que éramos crianças. Foi você, não foi? Não foi? Não, eu não. Eu não. Eu não. Eu gostaria que você se desculpasse com ele. Você sabe tão bem quanto eu. Não há culpa dele jogar na minha própria mente. Jeni, vou fazer algo. E você vai me ajudar a fazer isso. O que é isso? Aquele retrato lá em cima. Isso me lembra sua mãe. Sim. Você estava bem até ver. Agora todos vocês estão preocupados com memórias do passado. Nós vamos queimá-lo. Isso é precioso para você, Eric. A imagem não significa nada para mim. Eu quero que você seja feliz. Não podemos ser até que esse medo esteja fora de nossas vidas. Tudo bem, Jeni. Continue, Jeni. Continue, Jeni. Continue, Jeni. Vamos descer para casa. São apenas os pavões. Sim. Sim. O fogo está quase apagado. Sim. Não podemos deixar essas cinzas repousarem durante a noite. E o mato nessas colinas é uma caixa de pólvora comum. Você quer me ajudar? Agora, você está se sentindo melhor? É como se eu a destruísse com minhas próprias mãos. Ela vai voltar e... Ela vai voltar e... Querido, se você continuar falando desse jeito, você destrói todo o propósito. Agora a coisa está fora de casa, e acabou. Você apenas dá meia chance e começará a esquecê-lo. Agora, se você apenas espalhar essas cinzas um pouco para mim, eu vou levar a água para ela. É isso. Érico. 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 O que é, querida? Uma caveira. É um crânio. Querida, não tem caveira aí. Não tem caveira aí, querido. Não tem caveira aí, geni. Querida, não tem caveira aí. Não há crânio. Não há crânio. Não tem caveira aí, querida, 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 não tem caveira aí Você vai conseguir pegar um avião hoje à noite? Quando chegarmos à cidade, ligarei para o senhor. Mar! Ele arranjará um avião à meia-noite. Achei que haveria mais tempo. Tempo para tantas coisas maravilhosas! Vai ficar tudo bem! Claro! Sou só eu! Vai ficar tudo bem! Boa noite, meu caro! Olá! Boa noite, meu querido! Senhora! A galinha de Snow achou que você gostaria de alguns ovos frescos para o seu café da manhã. Olá, Eric! Isso é uma surpresa! Essas galinhas trabalharam muito, como você pode ver. Tudo bem, eu vou levá-los. Você vai me desculpar, querida? Claro! O que foi, Eric? Tenho que levar Genie embora. Aquele hospital em que ela esteve antes. Aconteceu novamente? Achei que a ajudaria se nos livrássemos daquele retrato. Você conhece aquele? Sim! Nós o queimamos! Ela viu uma caveira nas cinzas. Você estava lá? Eu não vi nada, claro! Claro! E eu pensei que era o Mickey. Mas quando eu estava lá, eu a vi. Senhor! Snow, há algo que nunca te contei. Eu nunca disse a ninguém. Mas quando Genie foi internada naquele hospital, ela tentou se livrar de si mesma. Estou com muito medo. Você acha que ela pode tentar de novo? Eu sei que ela vai, a menos que eu a leve de volta para aquele hospital. Quando você vai? Essa noite. Sentiremos sua falta. Senhora! Snow e eu gostamos muito de Genie. Sim! E ela de você? Acho que você não vai voltar aqui de novo, Eric. Não! Nunca! Vou sentir falta dele e de sua esposa. Ele é muito gentil. Sim! Eu disse adeus a ele agora. Ele tentou me convencer do que eu vi. Como? Ele disse que achava que o crânio era real. Alguém o traz de manhã para revistar a propriedade. Onde? Em todos os lugares. Ele estava apenas conversando, tentando ser gentil. Eu suponho. Vou subir e fazer as malas. Você quer vir comigo? Vou subir em um minuto. Um minuto. O que é isso? O que é isso? Mickey? Vamos, onde está o crânio? Você me viu colocá-lo na lagoa, você deve. Bem, onde está? Não sei. Não sei. Não minta para mim. Não minta para mim. Cadê? Não sei. Diga-me a verdade. Ele pegou. Diga-me. Diga-me. Ele não pegou. Ele não pegou. Quem? Quem? Eu não. Eu não. Quem? Marion pegou. Marion pegou. Marion pegou. Marion. Donen. Marion. Ressa. Música Música Eduardo, em nome dos céus Nicky, onde você achou isso? Em uma lagoa Bem, quem o colocou lá? Ele fez Érico? Ele fez Então havia um crânio Mas Eric disse que não viu quando o geni viu Eu sei Oh, mas por que Eric mentiria assim? Mickey, aquelas outras vezes com a caveira, foi você? Não Mickey, você nunca mentiu para mim antes Mentir é pecado, você entende isso? Você não deve mentir para mim agora Você fez isso, Mickey, todas aquelas outras vezes? Não Eu simplesmente não entendo que se não fosse o Mickey Mickey? 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 E aí E aí E aí Miki? Miki? Erick e eu vamos embora. Miki? Eu gostaria de dizer adeus. Gostaria de partir com o seu amigo, Miki? 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 Érico! Érico! Ajuda! Ajuda! Érico! Ajuda! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ÉRIC A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL